Atenção para essa história, teve uma operação hoje para a demolição de barracos que tinham sido construídos na Avenida Cruzeiro do Sul, zona oeste de Londrina. A desocupação foi necessária para a liberação da via após a duplicação. As pessoas que moravam no local afirmam não ter para onde ir. Vamos ver só a reportagem. A Sebastiana vivia na avenida há 10 anos. Ela entrou em desespero ao ver o barraco sendo demolido. Tem para onde ir? A senhora tem para onde ir? Não, eu vou para onde? Eu estou só nascido aqui em Londrina. Eu não ia aqui em Londrina. Outros seis barracos que estavam à margem da pista também foram destruídos. Um a um, os tratores retiraram os entulhos com móveis improvisados, roupas, telhas e panelas. Os moradores da Vila Rica, na zona oeste de Londrina, acompanharam o trabalho e mostraram preocupação com o destino das pessoas em situação de rua que estavam no lugar. A gente fica muito, né, muito angustiado, não sabe para onde que vai, não sabe, né, porque eles andam para todo lado, né, a gente não sabe para onde que eles vão agora, não tem um lar efetivo, até por enquanto não estou sabendo de nada, não tem um lugar para eles ir. Eu acho que tinha que dar um jeito aí de, 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 de morar para eles, né. Dar um lugar para morar e eles viverem? Isso, é com certeza, né. Essa preocupação é onde eles vão viver agora? É onde que vai viver eles, né, onde, como é que eles vão ficar, né. Outros vizinhos à ocupação disseram estar aliviados. Pesada, pesado e muito, né, porque eles usam droga, né, fi? Eles usam droga, então a gente fica com medo também, né, derrubar a casa da gente uma hora que a gente não estiver aqui, né. Então precisa sim. Eles ficam lá, vai saber o que que eles fazem à noite, né. A prefeitura justifica a desocupação para liberar a Avenida Cruzeiro do Sul, que foi duplicada no ano passado, também por conta das obras do viaduto da PUC, que vai ser construído a aproximadamente 300 metros desse ponto. Ela foi pavimentada recentemente em um lado da pista, né, ela tem, ela é uma pista dupla com canteiro central. E esse lado que foi pavimentado agora, há algum tempo vinha sendo utilizado pelos moradores aqui do entorno, como depósito de lixo, depósito de material que eles estavam reciclando. Com a construção da via, houve a necessidade da retirada disso num primeiro momento, e como a via não havia sido liberada, o pessoal começou a acumular material novamente. A guarda municipal ajudou na retirada dos barracos e não houve confusão. O secretário de Defesa Social garantiu que os moradores foram avisados antes sobre a operação. Era difícil localizar eles durante o dia, muitas vezes o barraco estava vazio, mas assim a gente veio ontem, veio três dias antes avisando, e foi fazer a demolição hoje para poder liberar a calçada no muro daquela empresa. O serviço de demolição não contou com a presença do secretário de obras e nem da secretária de assistência social. Nós viemos aqui porque, ainda que tenha havido um planejamento, e nós, toda vez que você vai lidar em um ambiente em que envolve pessoas, você tem que ter o cuidado de preservar a vida, preservar a integridade das pessoas. O trabalho da guarda, ele sempre foi transparente, o pessoal que está fazendo o acompanhamento, está usando as câmeras de corpo para filmar as ações, para que não haja nenhum tipo de dúvida. É evidente que nós fizemos uma reunião prévia, e todos os órgãos que, de alguma forma, tinham alguma relação com essa ação aqui, foram chamados. Agora, aqueles que viram, que não enxergaram a necessidade de estar presentes aqui, não vieram. E aí